Bom dia, bom dia, olha como é que eu tô começando o meu dia Com a energia dessa maravilhosa, porque ela é um acontecimento E eu, um acontecimento com essa camaleona, gente, da morena linda Ai, para, obrigada, olha ela que maravilhosa E essa loja maravilhosa também, Vivian, tem muita coisa, né? A Natal já começou, inclusive, ó Claro que começou, e sabe onde nós vamos estrear o nosso Natal esse ano? Na casa nova dela, ela veio a escolher se é rosa, se é branco, se é curso polar Vamos fazer uma enquete para ver se o povo descobre Ajuda, galera, ajuda, ela vai fazer um passeio aqui Ela vai botar o branco, ela vai botar o rosa, ela vai botar o vermelho E vocês vão escolher qual vai ser a cor da árvore da Odisson Oba, vai ficar linda Gente, compartilhei com vocês, Vivian já deu esse maior spoiler E eu tô montando meu novo apartamento aqui no Rio Tá ficando lindo, vim escolher festas incríveis Vivian Home, Vivian Festas e Arrasa, gente, sério, tudo de bom E logo vocês vão ver o meu parque montado, o AP todo Mas é óbvio, gente, com comemoração a este momento especial da nova casinha Vai ter o que, gente? Natal tá aí, vocês tem noção? Natal tá aí? E a gente vai escolher o que? Uma árvore muito linda Linda, especial pra ela Linda, especial e só tamo aqui quebrando a cabeça com a cor, gente Ai meu Deus Inclusive já é Natal aqui na Vivian, né, gente? Claro que já é Natal e tá tudo no nosso site do Vivian Oficial www.vivianfestasol Que é a Oficial? A Oficial é essa aqui Entre no site, vou deixar aqui no link, clique e dá só uma olhada, gente Olha que loja maravilhosa, gente, é de enlouquecer aqui Inclusive, se você quer montar a sua árvore na sua casa Eu amo esse clima natalino Eu sou do mês de dezembro, né, gente? Então, Natal, ano novo, meu aniversário É tudo pra mim E aí, aqui na Vivian a gente enlouquece Porque não tem só, né, essa parte do Natal Porque agora tá chegando, de fato Mas assim, Halloween, essa loja fica um acontecimento Olha, tem pra cá também, gente Será que a minha árvore esse ano vai ser do Mickey e da Minnie de novo? Ou será que vai ser azul? O que será? Meu Deus, sério, essa loja é tão maravilhosa Essa é só uma delas, tá, gente? Porque é Vivian Eu falo que ela é um acontecimento Porque ela é maravilhosa Olha só, olha isso, gente Tem vários andares E aí tem a parte de festa Tem a parte de comida de doce Aqui, ó, olha o que eu falei pra vocês Halloween Olha os detalhes Doces ou travessuras, gente? Olha, gente Olha aqui Meu Deus, aí é um Halloween Que já vem pro Natal Que tudo acontece aqui dentro Olha Eu naturalmente Já sou um pouco doidinha, né Eu entro nessa loja Vai de nível 50 a 1000% Eu fico doida aqui Fico demais Vai aproveitar que o Dia das Crianças tá chegando E garantir todas as minhas minisséries Com um desconto especial Sim, é isso mesmo Todas elas estão em promo É só arrastar aqui pra cima E colocar no seu carrinho Eu garanto que não é só a criançada que vai amar Beijo Oi, amores Olha só Parei pra pensar Que eu sempre comento Da minha rotina diária De tudo que eu faço É... Tenho os meus momentos De autocuidado Meditação Yoga Exercício físico Momento que eu paro pra fazer as atividades Que são essenciais pra mim É... Que me fazem sempre manter o meu foco O meu direcionamento Além da minha vida profissional Que é sempre muito agitada E eu aprendi a valorizar muito esses momentos Ano passado Quando a gente passou por tudo Que a gente passou, né? Sabe passando, inclusive É... Eu não compartilho muito desses momentos Mas eu tô sempre citando aqui Mais uma vez eu vim citar Mas é real que eu faço essas atividades E eu já comecei Por aqui no dia de hoje Inclusive agora eu tô aqui, ó Tomando o meu shot Diário de unidade Então eu sempre começo O meu dia de uma forma muito especial Cuidando de mim mesma Eu dou a segmento nesse processo de autocuidado Com a minha dose diária de Gami Hair Que vocês já sabem Eu não canso de falar Inclusive Recente Fiz mais uma mudança capilar E Gami Hair Me ajuda nesse processo, gente Porque ele mantém os meus fios Saudáveis de dentro pra fora E não só o cabelo, né, gente? Mas também a pele Um aspecto mara As unhas crescendo De uma forma super forte E a imunidade lá em cima Porque eu preciso aguentar esse pique, gente É isso mesmo Então Consumo a minha dose diária Das gominas do amor E aí sim Eu posso começar meu dia De uma forma muito especial Porque Eu estou 100% Pronta Pra encarar todo esse processo Depois Que eu peço Meus cuidados Pessoais Eu vou pro trabalho Me jogo E vambora E falando em Gami Hair Esse aqui é o clássico, né, gente? Que todo mundo já conhece Que é o sabor tutti-frutti Mas recente eles lançaram O Melancia dos Sonhos Que é uma delícia também Mas agora chegou uma novidade Que eu já estou doida pra experimentar Que é o Uva do Céu Ai! Eu, inclusive, amo uva Já estou doida pra experimentar Porque, sério O Gami sempre se supera Eles prepararam um cupom De 40 reais de desconto Em todo o site Então aproveita Arrasta aqui pra cima E não perca tempo Vai lá E não perca tempo